É o poeta Henrique Brandão, falando de amor E por falar em saudade, por onde andam esses olhos castanhos Nós fomos dois namorados, hoje não passamos de dois estranhos Já te escrevi mil poema, no teu sorriso fiz uma canção Eu já rasguei seus retratos, só não consigo rasgar a paixão Não sei o que fazer pra tirar você da mente Pois simplesmente em tudo tu ainda está presente Passar uma borracha e vamos começar de zero Beijar a tua boca no mundo é o que eu mais quero Se me perguntam como eu estou, digo que agora vivo plenamente Mas se a conversa fala em saudade, eu dou um jeito de falar na gente Se me perguntam como eu estou, digo que agora vivo plenamente Mas se a conversa fala em saudade, eu dou um jeito de falar na gente Não sei o que fazer pra tirar você da mente Pois simplesmente em tudo tu ainda está presente Passar uma borracha e vamos começar do zero Beijar a tua boca no mundo é o que eu mais quero Se me perguntam como eu estou Digo que agora vivo plenamente Mas se a conversa fala em saudade Eu dou um jeito de falar na gente Se me perguntam como eu estou Digo que agora vivo plenamente Mas se a conversa fala em saudade Eu dou um jeito de falar na gente Música